NJ Productora presenta NJ Productora 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 para mais de 300 crianças, uma atividade totalmente gratis realizada no Parque Cáceres, da qual traímos desde Santiago uns zancos, o tío Payaso também estive acompanhando-nos, e uma banda musical diretamente desde Santo Domingo. Qual era a ideia principal de Rotaralandia? A ideia era dar aos crianças um ambiente infantil, divertido, palomitas de maí, empanada, algodão de azúcar, um ambiente totalmente sano. A quais niños estava dirigida esta actividade? A todo o que se sienta niño, a todo o que se sienta niño foi dirigida esta actividade, Rotaralandia, aparte de isso, fizemos nossas atividades já acostumbradas, que foram donación de útiles escolares, donación de joguetes, aparte disso também fizemos um... A quais instituições, Adrián, le donaron esses joguetes e útiles escolares? Bom, nós o que fizemos era um censo a diferentes comunidades aqui da Provincia de España, como são, por exemplo, o Viejo de Puerto Rico, as Colinas, etc. Ou seja, várias comunidades daqui da Provincia, e nós acumulamos niños em um local específico, e aí le donamos esses tipos de joguetes e, ademais, também os útiles escolares. Também fizemos o que foi um concierto que foi na finca-restaurante, chamado Construyendo com a Música, um concierto que foi um cheio total, superamos todas as expectativas, e com os cantantes que foram Merlis Camilo, Andrés López, Isidro Guava, Time Room, Waldi Méndez e Alfoncina Ben Cosme. Foi um concierto do qual, com esse fundo que se recaudara, estamos agora em processo de reconstrução de uma casa, uma família de escasos recursos, em Paso de Moca. Ok. O presidente entrante, quem é? Ele se chama Ramfi Sánchez, um jovem cheio de muito valor, muito deseo de trabalhar e seguir o trajeto que já essa instituição tem por mais de uma década. Com a experiência que tens já como presidente, um ano completo, que apoio pensas dar a a diretiva de agora? Bom, tendrá todo o meu apoio, o 100%, todo o meu apoio desde o princípio até o final. Como presidente saliente, devo dar o que é o asesoramento, e Ramfi Sánchez e toda a diretiva pode contar com todo o apoio meu e com todo o apoio da toda essa instituição. Para formar parte do clube, que tem os jovens que fazer, Adrián? A quem se acercan? Con quem se comunican? Bom, primeiro para poder pertenecer a esta instituição tem que ter vocación de serviço. Não tem que ir a formulario, nem pagar uma cuota. Unirse ao grupo. Unirse, nos reunimos no edificio que está em António Lamasa, esquina Colón, onde está AESI Espallat, todos os viernes a as 8 da noite. Aí é onde fazemos a reunião formal e somente deve chegar a reunião e... Tener a disposição de unirse ao grupo para ajudar a a sociedade. Exatamente, isso é. Muito bem, felicidades, Adrián. Em nome de NJ Productora, deseamos que esta nova etapa, como apoio ao clube, como presidente saliente, seja também de êxito. Felicite por toda a tua trayectoria do ano completo, e um abraço grande por parte de nós. Não, graças a você, a Nicolás, a Judith, por todo o apoio que durante todo este ano recebi como pessoa e nós como instituição recebimos. Así que, graças a vocês por sempre tendernos pendentes e sempre soportar nossas loucas ideias. Que? Sim, sim, se são loucas para ajudar a a sociedade, aí estaremos nós. Felicidades, Adrián, novamente. Continuamos com a mais vista, que é a Revista da Noche, e o ponto específico de Judith Valdés. O Club Notarag Revoca 2 de maio lhes dá a mais cordial bem-vinda a seu 12º Cambio de Directiva 2014-2015. Hoje daremos um recorrido por os recordos e cambios que há realizado Notarag, ponendo seu entero coração para generar as transformações que merecem ver-se. Juramentaremos os novos integrantes de esta hermosa família e conheceremos a diretiva entrante. Também, reconheceremos os membros que dan de sí antes de pensar em sí em seu marco de Notarag Soresaliente, Notarag del Año, e daremos a conhecer o nome do membro Rotary a quem se deriva este ano Notarag. É um grato prazer para que Notarag, no caso de maio, contar com sua presença, compartilhando com nós no nosso 12º Cambio de Directiva. Um ano maravilhoso, um ano forte e de muito sacrifício colectivo. Um ano no qual nos enfrentamos a grandes retos, mas como a grande família que somos, pudimos afrontá-los, fazendo espaço em nossos compromissos de dia a dia para ver um país e um mundo melhor. Obrigado a todos os presentes, porque de uma ou outra maneira influyeron e formaram parte deste ano que há que hoje se carrega-nos, podendo dizer que foi excelente, um ano de muitos logros, um ano innovador e de gran crescimento para o nosso grupo. Estar frente a vocês no dia de hoje significa que há culminado um ano de êxitos e metas logradas. Um período onde vivimos Rotary e cambiamos vidas, e iniciamos um ano novo onde estaríamos iluminando Rotary. Obrigado a Deus e este grande equipo de jovens por entregarse sempre e estar disposto a dar o mais ao mais necessitado. Hemos aprendido que não devemos dizer às pessoas nossos sonhos, senão demonstrar-los. Isto faz um coelhar de meses e dias de exitosos, evidenciados por os sonhos que há um ano estavam andando por nossa mente e hoje são capítulos de realidade. Todo o que caracteriza esta instituição pudimos lograr-lo ao 100%. Não é impossível, só pessoas que não creem, e este ano demonstramos que creímos em o que foi, creímos em o impossível e conseguimos o inalcançado. Le dou graças a Deus por permitirme ser parte de esta hermosa família chamada Rotary e ter amigos que apoian a minha família por apoiar todos estes momentos de presión e dias completos fora do antelogar. A minha irmã Adriana e Guzmán por sempre estar presente em todo momento. A minha filha Andrea por a compreensão, apoio e entendimento. A meus pais por creer em mim e deixar de emprender este vuelo que hoje em dia finalizo com muito orgulho. A Nicolás Trujón e a Yutipa por sempre manter este contacto comigo e apoiar cada dia que lhe planteamos. A todos, o que de uma maneira ou outra este período de 2013-2014 o hicieron suyo. Ao iniciar este ano me sentia muito inteligente e queria transformar o mundo. Hoje me sinto sabio e me estou transformando a mim mesmo. En este momento quero entregar uns reconhecimentos a aquelas pessoas que durante todo este período de 2013-2014 estuvieron comigo, estuvieron sempre trabalhando arduamente e estuvieron sempre pendientes de cada actividade que podíamos realizar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL